Estava eu em mais um dia normal, quando de repente me surgiu uma ideia, por que não visitar um lugar diferente, algo peculiar, onde não sabemos que vamos encontrar por lá. Então liguei para o meu amigo e combinamos o lugar onde iríamos se encontrar. Fala galera, aqui é a Lara Souza, trazendo para você mais um vídeo nesse canal. O vídeo de hoje é um pouco diferente, por que hoje nós vamos fazer um vlog, nós vamos visitar a casa de um amigo meu, e na casa dele, lá tem algo diferenciado. É mesmo, é? Tá certo? Nem qualquer casa que tem o que tem lá não. E você vai conhecer hoje, juntamente comigo. Então, bora para o vídeo. E lá vamos nós? Espera, espera, espera. E aí, antes de começar o vídeo, deixa logo o like, tá certo? Se inscreve nesse canal, para você ficar ligadinho. Eu queria falar. Tá bom, é atrasado. Vamos, atrasado. Quem é, gente? Nunca apareceu no canal, olha. Nunca apareceu no canal. Mentiroso! Misterioso. Sumiu! Quem é esse homem? Quem é esse rapaz? Quem é? Que lindo, cara! E aí, pessoal? A gente agora está indo para esse lugar, onde lá é botânico. É o lugar botânico, viu gente? É o único aqui na Paraipapa. Vocês nunca viram. É, realmente. E aqui a gente foi convidada, né, pelo meu amigo Samuel. E nós estamos indo lá agora. Como eu falei no início desse vídeo, o lugar que a gente está indo, é... O que tem lá, não é em qualquer lugar que tem não, tá certo? Eu acho que na sua casa não tem não. Ou será que não? Ou você está enganada? Mas lá já tem, porque o meu amigo quer diferenciar, perfeito. Esse aqui, ó, tem aí conteúdo, viu? Meu Deus! Realmente, as ideias lá lá estão muito brilhantes, viu? A dela e as do Lucas também, né? Então, já indico que vocês aí assistirem os outros vídeos do canal, porque, meu Deus! Eu... Meu rim chega dói de tanto rir. Comédia, Samuel. Sim. Mas o Senhor Profeta, ó Glória. Opa! Ó Glória, irmão. Pois é, você é crente, viu, gente? É demais. É muito bom ser crente. Onde você passa, você dá a paz. Porque você realmente tem a paz, né, Samuel? Com certeza, viu? Onde você passa, né, Samuel? Amigo, todo duvido que a gente vai explicar alguma coisa, esse tipo de moto tem que passar. A gente, se der sorte, vai ver a Rancho Crude. Rancho Crude, é isso mesmo que você acabou de ouvir? A doutora Rancho Crude, gente, que pra quem não sabe, é uma aranha-carna-guejeira. Ah, agora eu entendi! Que vive aqui na Zé Dondeza. Na verdade, gente, não é só um, né? Existem vários aranha-carna-guejeira aqui nesse... Como é que é, rapaz? Lugar onde a gente vai. Como assim, Samuel? Mas é verdade, existem mesmo muitos aranques-carna-guejeiras onde a gente vai. Só que é nos matos, sabe? Assim, né? É onde tem muita planta. Mas de vez em quando, elas dão uma passadinha nesse lugar onde a gente vai, né? E eu não gosto muito de matar elas, né? Aí eu... FUMA 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 STORON! Titulei elas como Rancho Crude e expulso elas. Exilo elas lá pro mato de novo. Tchau! Então, vambora lá conhecer esse lugar, gente. Tchau! E aí, gente, eu sou aventureira, mas eu nunca passei tudo isso também, não. Vamo lá. Samuel, você vai errar uma queda aqui, Samuel. Eu acho que eu vou fazer assim, ó. Vai te dar a pilota do barco lá. Ai, meu Deus, gente. Bom, bem aqui a gente já tem os nossos recepcionistas, né? Os maribondos. Vem aqui, ele quase vai a cabeça pra lá. Ai, meu Deus, amigo! Os recepcionistas. Mas é grande, né? É. Ó, tem a parte do piloto ali, tem a parte dos passageiros. E esse negócio aqui, Samuel, o que é? Bom, isso aqui, eu não sei o que é, mas eu acho que é do piloto, né? Ai, é? Eu acredito que seja. Tipo, mas aqui a gente não pode entrar pra cá não, né? Eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Não. Samuel, se aqui estiver é uma Rancho. Samuel, sai qual mesmo? Rancho Crude é só aquele outro barco ali, ó. Que planta é essa, Samuel? Olha, eu me esqueci. Ó, o tubarão? Pode ser, ó. É o tubarão, ó, irmão. Gritou ali. Ó, o tubarão, gente. Gente, aqui esse mapa é tudo, né? Pelo jeito, é tubarão. Eu esqueci o nome dessa planta aqui, ó. Então, vou ficar devendo essa. Parece banaleira, mas não é, né? Não, não. Gente, me diz aí vocês. Que planta é essa aqui? Que planta é essa aí que vocês acham que é? Ó, são duas enormes. Eu disse que era bananeira, gente. Mas descarto que não é bananeira, não. Eles são maiores avaliados do que é. Bom, não, ela não está com flor aqui. Ela tem flor, Samuel? É claro. Está uma flor mais ou menos desse tamanho e é bem cheirosa. É, mas não está dando. Depende. A plantinha não recebeu a gente bem. Ah, mas... Você é linda. Gente, Samuel não sabe. Mas a gente vai dar na rancho. É, tá bom. É porque a gente quer aventura, né? A gente quer aventura mesmo. Então a gente vai dar na rancho cruz agora. Lá no outro bar. Ele falou que ela está lá. E a gente vai procurar ela porque a gente quer aventureiro. Vocês são aventureiros? Deus, gente, o maribão. Ai, meu Deus do céu! Ai! Vai, parkour. Ui, a minha cabeça. Gente, agora vai ser parkour. Vai, Lara, parkour. Daqui para o outro barco. Vai, vai. Ai, meu Deus. Cuidado, Laranja. Maribão. 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 Assim não vale, não. Gente, o Ralph está muito cheiroso. Opa! Exótico de xilito vencido. Xilito vencido? Você sentiu o cheiro de xilito vencido? É uma delícia. Pensa no fedor. Muito mais perfume. Senta, Ralph. Senta. Ele te obedece? Bom, se eu tiver alguma coisa que ele pensa que é comida na mão... Pega ainda. Garoto espreitinho. Ó, Ralph, ó. Senta. 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 Você está falando sério? Senta, Ralph. Senta. Ele não vai sentar. Senta, Ralph. Senta. Ralph, estenda, por favor. Senta, Ralph. Senta, senta. Senta. Que isso, que isso, linda? Nossa, Ralph. Envergonhando a gente antes das câmeras, Ralph. Obrigada, Ralph. Tchau. Vou procurar a rancho que vai me ouvir. Gente. Gente, eu vou fazer uma violagem com o Samuel. Essa vai ser a minha melhor ficarizinha. Vamos olhar o que está aqui na Mata Selvagem. Viu? Estou seguindo Richard e Samuel. Cheio de Samuel. Gente, cuidado. Vamos lá. Samuel, mas aqui é tão exótico. Demais. Aqui tem um banco para a gente sentar. Esse banco aqui é muito bom. Samuel. Ai, meu Deus, Samuel. Não foi nada. Ela está traumatizada com a rancho-crude. Aqui tem um banco. Muito legal para você sentar. Os turistas. Eu sou um bicho de arroz, pai. Bom, esse pé aqui é da flor, né? Só que o bichinho está tão velho. Isso aqui é um pé de acerola? Não, isso aqui é um pé de... Griguela. Não. Eu me esqueci o nome também. Essa daqui é um pé de flor também, certo? É o super. Só que a bichinha está tão velha que eu tenho medo de a bichinha quebrar. Sai daí, Samuel. Vamos lá, tu vai cair, Samuel. Não, não quebra. Porque esse aqui é grosso, né? Ó. Meu Deus, Samuel. É, esse aqui é grosso, então ele não quebra. Gente do céu, esse menino. Onde esse menino está? Já sei me apoiar em algum desses aqui, aí é perigoso quebra. Aí ele quebra, né? É. Ele dá umas forças. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa, crianças. Lembrei, esse aqui é da flor do Caribe. A flor do Caribe. Ah, e essa, Samuel? É, é muito legal. Só que, acho que hoje todas as plantas, animais, eles não quiseram ajudar a gente a ajudar as câmeras, né? Eles querem nos envergonhar, por isso que não aparecem. Um pé de flor que não dá flor. Outro pé de flor que não deu flor hoje. Isso ali é um pé de babosa. O Ralph que não senta. Gente, a babosa é gigante ali. Mentira! Não é, viu? É, mesmo lá. Samuel! O que foi? O que foi? Nada. Olha, você é exigido de tentativa de susto. Passando vergonha ao vivo na internet. Bom, eu tô descendo. Eu tô meio sem paciência pra arrancar com a mãe mesmo. Samuel, eu acho que a gente vai ter que deixar pra outro momento a rancha. Porque se ela aparecer aqui nas minhas pernas, eu morro aí. Não, mas eu acho que nas pernas ela não aparece não. Pode ser que ela caia assim na cabeça. Uma fosta! Estou brincando. Gente, lembrando que eu nunca subi nesse barco, então é a primeira vez. A Lara tá me obrigando. Tô brincando. Vai, Samuel. Gente, olha ali meu irmão, ó. Tentando subir. Entendi o Samuel. Eu não vou não. Ó, subi já. Vai, Rancho Cagulhos. Gente, olha. Eu não vou poder subir. Ih, rapaz. Mas o Samuel vai apresentar pra vocês. Eu já acredito. Vai lá. Tá, eu só vou apresentar o barco, né? O barco fantasma, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Temos aqui um pneu. Pode ser que a Rancho Cagulhos esteja nele. Mas quem é que vai, né? Deixa lá, né? Se ela estiver lá. Temos aqui esses entouros. Só coisa boa pra apresentar no barco. Isso, ó. Rancho Cagulhos! Tô brincando. Assustei o cameraman. Consegui assustar o cameraman. Foi muito divertido. Eu escutei o barulho por ali. Pode ser que seja a Rancho Cruz, né? É, gente. É só isso mesmo. Não sei como apresentar o barco fantasma, né? Gente, foi muito legal aqui no Samuel. Viu? Conhecemos os barcos. Legal! Bem louco. Conhecemos aqui a Rancho, que não apareceu. Não é, Samuel? É a Rancho Cruz. Vem aqui, você não aparece aqui no vídeo? Uh! A Rancho não apareceu, mas na próxima vez que a gente vier, ela vai aparecer. Certo? Muito obrigada aí pela atenção de vocês, gente. Tchau!